Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre um tema muito delicado e complexo. Um país agressor merece algum tipo de compensação pela sua agressão contra outra nação? E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Quando a Rússia invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022, Vladimir Putin citou uma longa lista de argumentos para justificar aquele seu ato. Mas o real e verdadeiro motivo para sua invasão ficou óbvio apenas em 30 de setembro de 2022, quando Putin, mesmo sem controlar a totalidade daquelas regiões, anexou à força os oblastes ucranianos de Lugansk, Donetsk, Zaporizhza e Kherson. Foi naquele momento em que ficou claro para o mundo que a principal motivação de Putin para aquela guerra era a expansão territorial da Rússia sobre as áreas ucranianas mais ricas, importantes e estratégicas. Aquelas quatro regiões são responsáveis pela produção de quase 15% de todo o cereal consumido no planeta, com o subsolo sendo muito rico em elementos importantes como o sal e minérios cruciais para a indústria pesada. Durante milhares de anos de história humana, a principal motivação para as guerras era, de fato, a expansão e conquista territorial, com o último grande conflito visando especificamente esse propósito, começando em setembro de 1939, quando Hitler invadiu a Polônia, dando início ao seu plano de expansão em direção ao leste europeu. Depois de Hitler, o único líder a iniciar uma guerra visando especificamente a expansão territorial, foi Vladimir Putin, violando frontalmente um dos elementos principais da Carta das Nações Unidas, que diz de forma clara e explícita que anexações territoriais decorrentes de guerras são totalmente ilegais e não podem ser reconhecidas internacionalmente. Isso levanta uma questão importante quando a invasão russa da Ucrânia completa um ano e meio. Como colocar um fim a essa guerra, que não envolva a continuação de um conflito altamente destrutivo e sem prazo para terminar? Putin, que começou aquela guerra com o propósito de anexar territórios de um país vizinho, deve ser recompensado por essa sua agressão, recebendo ao menos uma parte dos territórios visados? Do ponto de vista do direito internacional e com base no texto da Carta Fundadora das Nações Unidas, A resposta é não. Como eu disse há pouco, anexações territoriais como resultado de guerras não são reconhecidas internacionalmente, o que significa que a anexação russa de Lugansk, Donetsk, Zaporizhza e Kherson não pode ser reconhecida por nenhuma nação que tenha assinado a Carta das Nações Unidas. Mas, mesmo assim, alguns líderes insistem em oferecer a Putin ao menos uma parte dos territórios que pretendia anexar, o suficiente para ele apresentar para o seu público interno, pelo menos algumas conquistas na Ucrânia, apresentando-se assim como o vencedor em um conflito que já custou a vida de dezenas de milhares de pessoas, muitas delas russas. E dentre os líderes internacionais que defendem essa via, o destaque vai para o presidente Lula, que voltou a dizer recentemente que as preocupações de segurança da Rússia devem ser levadas em conta em uma negociação de paz. Ou seja, para o governo brasileiro, Putin deve receber, ao menos, uma parte dos territórios ucranianos visados, a tal recompensa pela sua agressão. O grande problema dessa abordagem é que acabará incentivando outras agressões pelo mundo, e não precisamos ir muito longe para ver isso. Há décadas que a Venezuela reclama 65% do território da Guiana, uma região conhecida por Guiana Esequiba. Para os venezuelanos, aquela área pertence originalmente ao seu país, mas a interferência estrangeira influenciou a demarcação das fronteiras, com Nicolás Maduro, nos últimos anos, elevando o tom das ameaças, chegando a dizer textualmente que a Guiana Esequiba é da Venezuela. Se a receita defendida por alguns governos, como o brasileiro, for aplicada na prática e Putin receber uma recompensa pela sua invasão, o que impedirá, por exemplo, que Maduro invada a Guiana, sabendo que receberá do seu maior vizinho, o Brasil, o apoio para receber, ao menos, uma parte dos territórios que visava conquistar com a invasão. Para o direito internacional, para a ONU, e, em última instância, para os ucranianos, o agressor não pode ser recompensado pela sua invasão. Se isso acontecer, uma das bases, uma das fundações das Nações Unidas, será demolida. E muitas outras nações verão nisso, o incentivo que precisavam para, assim como Hitler fez em 1939, e assim como Putin fez em 2022, atacar um país vizinho, visando única e exclusivamente a expansão territorial. Confira as incríveis novidades da loja. Moletons ideais para esse inverno, e o melhor de tudo, com estampas à sua escolha. Luminárias exclusivas com a logo do canal, da FEB, e bonés bordados de alta qualidade e com estampas incríveis. Canecas, camisetas e polos com temas militares para todos os gostos e tamanhos. Clica no link aqui na descrição e confira todas as novidades. Clica no link aqui na descrição e confira todas as novidades.